Eu quero quatro meninas aqui agora, quatro meninas, vem a mãe Vem Vem amor Ela quer Tá ligado o magnato? É o palco É o palco Me bloqueia, me desbloqueia Me bloqueia, me desbloqueia Me desbloqueia, me desbloqueia Me desbloqueia, me desbloqueia Tudo que eu vivi, não sai da sua cabeça O que a gente viveu, não sai da sua cabeça Me bloqueia, me desbloqueia Me bloqueia, me desbloqueia Faixinha, faixinha Uau